Basicamente, a notícia de que o perfil da China aqui, né, do Hongkai Star Wave, tinha soltado, mano, meio que, né, antecipado algumas artezinhas, meio que confirmando, os bonequinhos chegando também, né, não que seja a ordem que eles vão chegar, a gente já aproveitou pra também aproveitar e falar desses próximos personagens que estão pra chegar, que a gente já sabe, porque estavam todos nos beta lá, é, pra mim deve mudar, né, ou talvez não, mas eu não confirmo, não fico 100% no que tava no beta, porque até lançar na versão final, eles podem ir, e muitas vezes mexem, né, em alguns detalhezinhos, mas eu creio que o formato dos personagens, o que eles costumam fazer ali, a vibe deles, né, deve se manter, pô, tipo Luachia, Luachia, mano, é, calma aí, é só postar aqui que, né, isso aqui é tipo um Twitter chinês e o perfil oficial do Star Rail de lá, né, postou essa artezinha aqui, né, tem a Wolfzinha ali, Luachia, e esse outro aqui, que são, né, aí ó, Luachia Boladão, é, a Yukong, né, tá aqui como 4 estrela, e como 5 estrela, Silver Wolf, que a gente, né, teve uma palinha dela e depois voltaria, sendo que é uma das mais hypadas dos que tão pra chegar, mano, e aí é o que a gente vai dar uma mostrada, né, sobre eles, até porque ele já tinha eles no beta, muita gente gravou e postou já, deixa eu ver, inclusive, ó, a gente jogava lá, o parceiro, o Mano Senju, já teve lá seus bonequinhos, e na época postava tudo também, né, então a gente deve usar esses conteúdos também, é, e o Luachia, nessa época lá, ele curava, era um curandeiro brabo, mas que usava também ataque, mano, em vez de curar com vida, né, que aí na hora do boneco bater, não dá muito dano, porque se eu pôo tudo vida, ele cura com um atributo de ataque, mano, então ele poderia bater também, só que na versão final, vai ser assim? Não sei, porque lá na historinha, quando a gente joga com ele, eles não deixam a gente ver detalhe da skill dele, né, dos atributos e tal, então nesses detalhezinhos é que eu não me apego, mas pô, o estilo do personagem que ele costuma fazer, e, né, se ele faz bem feito ali, isso aí dá pra ter uma noção boa também, e ver aonde vai atirar, mano, a galera já sabe qual o próximo bonequinha que eu vou atirar, né, mas tem outros ali também que eu vou tentar mostrar meu plano, mano, pra tentar pegar, né, os próximos, porque, F2P, F2P sofre, mano, né, a rapaziada aí também, mano, mas eles postaram, mano, postaram aí, então deve estar pra chegar, né, já que são os primeiros, eu apostaria que deviam ser próximos ali, o que, meu Deus do céu, aí ferrou, hein, quem quiser pegar o de umzão e depois a Silver Wolf, melhor dar uma planejada aí, mano, mas vem com nós, começando pelo Paisão do Choque, mano, a gente já falou um pouquinho dele no vídeo que eu falei, qual o banner que eu invocaria, né, mas agora, filho, é, em relação aos próximos banners vindo, mostrando aqui um pouco melhor a ele, e os outros também, né, juntinho, que isso aqui não mostrou, talvez um dano fora daquele, é, é, vídeo, aquela live que eles fizeram, meio manipulada ali, né, pulando algumas partes, aqui já mostra bem melhor mesmo, mano, enfim, ele, a gente sabe que começando ali a luta e tal, ele invoca o Senhor dos Raios, e essa é a parada, Jeanzão é o cara da lapada seca, né, só que ele faz você ter um boneco a mais no time ali, pô, na lista de ações, então, tava aqui rolando, com a colezinha batendo, dá pra olhar ali no lado, ó, que agora a Bronya soltou a ult, beleza, depois tem aqui a, a, a menina bufadora, eita caramba, e aí vem a Bronya, ó, bufou ele, então, né, com a skill, então é a vez dele agora, antes ele já soltou a ultzinha, que é bater, mano, ult dele, bate bonito, bate nervoso, né, e aqui você pode ver o quê? Que a ult aumentou as ações do, a quantidade de golpe do Senhor dos Raios, mano, muita gente achava que isso aí aumentava a duração dele, né, ó, aqui tá 8 agora, deixa eu dar uma baixada, aqui tá 8 agora, tá ligado? Mas antes era 5, né, ele soltou a ult, aumentou em 3, a skill dele, quando solta, bate em geral também, e aumenta ali os golpes em 2, a skill aumenta 2, a ult aumenta em 3, e isso é realmente a quantidade de golpe que ele manda, é a quantidade de raio que cai na cabeça, filho. Então, tá bonitinho, ult rola a qualquer hora, né, aquele esquema, lapada seca, vral, foi um dano, né, mais ou menos, né, mas a parada dele é isso, mano, que ele invoca uma entidade extra, que, quando chega a vez, essa espadinha aqui é a quantidade de hit, que vai dar uma causada, mano, no inimigo que tá ali, né, e nos adjacentes também, mas como aqui é alvo único, né, fica um negócio bonito de se ver, mano. Ó, lá foi, aqui vai dar uma outra batida, esse aqui foi o quê? Mais outro golpezinho, ó, tava com 8, agora foi pra 10, né, 10 é o máximo de golpe que ele fica, mas, bolada, mano. E se ele fica com mais de 6, se eu não me engano, aumenta o dano crítico, a taxa, né, tem umas passivas também loucas, mano. Enfim, ela agiu, e agora vem ele, ó. Deixa eu mostrar aqui, né, sem a negócio do YouTube na frente. Cadê a vida da cocô, olha, rapaziada! Então, né, ele é esse dano maluco em área ali, né, ele por conta própria, e o Megazord ali, né, Senhor dos Raios, bate também no área maneira, que pega no alvo principal e nos adjacentes, só que com esse potencial também de, né, dar uma lapada, sequência de lapada, né, lapada mesmo é só o Jiwan, mas o Amanzona dá uma sequenciadinha de lapada de choque, que também é bom contra alvo único, pô. Diferente da tal da Serval, que tanta gente fala, né, que não precisa pegar o Jiwan, porque tem a Serval no game. Teoricamente, sim, né, função, assim, parecidinha, mas em alvo único resistente, a Serval não é tão danuda, né, mano? O negócio dela é espalhar o dano. Já ali o nosso Senhor Lapada, mano, ele quando bate, bate. Vamos ver se rola um outro danagem aqui, mano. Vai ver? E aqui eu não sei pra onde foi. Vai aqui ainda? Vai ver dele novamente. Ó, puxou. Botou a outra ult ali, né, no caminho. De novo, né, tem aquele danagem dele ali. Bem mais ou menosinho, mas bate em área, né, dano em área um pouquinho menor. Foi bufando, agora vai ter ela. E agora ele de novo com oito. Dano monstro, né, na cocôlia. E ainda sobrou um pouco pra fia dela ali também, mano. Nem pra ver o que tá rolando, mano. Enfim, ele é doido, mano. Bate demais. E vamos pra outros também, né. Esse aí seria o próximo banner, já tá confirmado, né. Porque eles postaram lá já no lançamento. Que essa versão é a Silly e depois o nosso Jin Wanzão, tá. Daí, vamos tentar seguir a ordem ali, né. Daquelas artes ali que foi saindo, né, mano. Já o Luachazinho, ele já é de cura, né. Pô, a gente avançou um pouquinho aqui com os bagulhos que ele faz, hein. Luachazinho das curas. No ataque normal ele só bate mesmo, né. Já na skill, que ficou aqui separadinho também. Ele já mandou uma cura em um alvo único. Assim como a... Aquela lá era skill de off-line, né. Só que aqui não tinha ninguém pra curar, né. Aí é sacanagem também. Mas ele fica com uns stacks. Olha onde eu vou sair aqui, ó. Uns stacks lá embaixo do nome dele, né. Tá com um de três e tal, né. Aonde ele vai curar um alvo único ali que tiver. Igual a Natasha faz. E nisso ele vai ganhar um stackzinho daquele. Enquanto ele tiver aquele stack, qualquer momento que um boneco do time perder vida. Ficar com menos da metade, se eu não me engano. Ele vai lá e cura na hora, mano. A Natasha, você tem que esperar chegar a vez dela pra curar, né. Ele meio que é instantâneo ali. O bonequinho perdeu vida, ele já gasta um stack pra fazer isso. Ele ganha um stack quando cura na skill e quando manda na ult também. Deixa eu ver se mostra que ele ganhou, né. Tava com um de três, ó. Aí usou. Se curou, porque só tem ele ali, mas ganhou um stack, né. Então ali não deu pra ver quase nada. Teoricamente ele cura com um ataque, né. O que deixa ele ter um daninho bom. E na skillzinha, na ult, ele tira a buff do inimigo e bate. Tá? Se o inimigo tiver com uma vantagem ali, né. Alguma coisinha. Igual tem aquela galera que se revive, tá ligado. Pô, aqui a... Nem esperou, né. Cadê o... Ó, o caixãozão. Né. Ele bate, tira um buff do inimigo e ganha mais um stack também. O que, né. Se alguém tomar dano, ele já gasta e dá-lhe. Show de bola? Esse é o Luatiazinho, mano. Lembrando que muita gente que tá avançando no jogo tá sentindo muita falta de ter uma segunda cura. E tá querendo igual o louco arrumar uma Bailu aí pra, né. Fazer companhia no segundo time ali, né. Já que a Natasha já estaria no primeiro, talvez, tá ligado. Então o Luatia pode estar chegando um pouco mais de garantia, né. Porque a Bailu é... Você tem que perder uns 50 e 50 pra tentar pegá-la, não. Ou tentar com a sorte também, né. Então, bacana, não, né. Já essa aqui, a gente já jogou com ela ali, né. No início do game. Mas sem muita dica do que ela fazia e tal, né. O golpe normal dela é meio padrãozinho. Já na skill dela, mano, da nossa Kafka. Porque ela é uma que mexe com dano contínuo e que vai aumentando esse dano do dano contínuo. E não precisa ser só do Eletro, tá ligado. Esse cara ali tava com dano contínuo, né. Tomando daninho de Eletro, tá ligado. E aí quando manda skill ou ultimate. Aqui no caso tem ultimate. Se o inimigo tiver com dano contínuo ali acontecendo. Tem um bom dano ali, né. Que eu acho que foi da... Da... Da ult. Esses aqui tomaram o dano agora. Tão tomando dano contínuo, né. Tão com choquezinho também. Aí acaba rolando um dano extra junto, mano. Isso aí geralmente acontece na skill e na ult, né. Que ela bate lá bonito. Aí se o inimigo tá, né, chocado ou pegando fogo. Ela ainda faz esse dano acontecer mais uma vezinha também. Ela vai tá estipicando as paradas, mano. E pelo que eu vi ali, né. Dá pra jogar não necessariamente só com Eletro, né. Dá pra misturar com qualquer outro dano contínuo. E a Hulk é o que faz um dano na rapaziada. Sem precisar quebrar o escudo, né. Geralmente tem que quebrar a resistência do cara. Pra ele tomar aquele efeitozinho. A Hulk acho que na skill ela já aplica isso aí já, mano. Vai na ult. Enfim, a Hulk é maneirinha também pra jogar com ela. Pra serval, por exemplo, daria. Mas é... A serval já é uma chance. É uma passivinha que ela tem que é 20% e tal, né. A Hulk é a mais garantidona, mano. Olha lá. O ruim é que aqui tá aplicando choque e já tá matando, né. Mas é ela, né, mano. E além de bater um estilo lá na skill e na ult também, né. Na skillzinha ela bate. Se tem lá, ela vai uns danos extra. E na ultimate, ela bate em geral. E se ele estiver, né, com aquele dano contínuo. Ela dá um dano extra. Só que na ult dela é garantido também, né. De ela aplicar choque. Caso o bichinho não tenha, tá. Ela é brabo. Com o sampo. Com o sampo vai dar pra fazer uns... Uns combinho maneiro também, né. Com muita gente, né. Não necessariamente tem que ser do elemento dela. Enfim, mas ela a galera já viu, já jogou e já se apaixonou também, né. Agora a Sylvia Wolf. Esse aqui acho que é o golpe normal dela. Que eu dei uma separada aqui, né. E o golpe normal dela tem uma chance de botar um debuff ali no inimigo, né, mano. Uma fraqueza. Lá tava escrito como bug, né. Um bugzinho ali no inimigo. Já na outra, acho que eu deixei pra mostrar aqui, mano. Que essa aqui que é a parada dela. Você viu que ela é uma debuffadora, né, mano. Igual a pela. Volta e meia ela reduz defesa, reduz resistência do inimigo. Só que o diferencial dela é poder fazer os times de mono elemento. E é por isso que ela tá sendo a mais hypadinha aí da rapaziada. E vamos ver. Eu vou tentar pegar na hora lá também, mas, né. Talvez eu já gaste uma quantidade boa ali no D1, né. Vamos ver quanto vai sobrar, mano. Que ela parece ser nervosa mesmo. Você vê que o inimigo aqui tem fraqueza a quanto um gelo e fogo. Aqui ela soltou a skill. E a skill tem uma chance de botar uma fraqueza do seu time ali aleatório, né. Caso você tenha um time que tenha um de fogo, um de gelo e um de choque. Vai ser aleatório um dos três. Mas se o time for todo mundo de choque. Igual aqui, ó. Companheira do time dela. Só tem eletro, né. Que é a própria... É Káfica junto. Então ela gera uma fraqueza que o inimigo não tinha, mano. Ela bota uma fraqueza de choque no inimigo. Porque aqui tá choque, né. Se fosse todo mundo de fogo, ia botar fogo. Entendeu? E também diminui a resistência que ele tem àquele elemento, tá. Além disso, ela também reduz a resistência a dano no inimigo. Então ela faz você quebrar o escudo dele mais rápido. Causando mais dano. E tem a ultimate ainda rolando, né. Deixa eu ver. Agora ou é depois, mano. Aqui rola um ultimatezinho aqui pra nós. Ah lá, aqui já encheu, né. Aqui já encheu o ultimate. Que nela, mano, ultimatezinha. Ultimatezinha também. Reduz defesa e depois bate. Aí se o inimigo não morrer, ele vai estar com a defesa reduzida, né. Então na próxima ele vai apanhar demais, mano. Tá? É brabinha. É brabinha ela. É isso, mano. Você bota ela com um time de... Sei lá. Todo mundo de fogo. Aí se o inimigo ali não tem esse escudo. Mas você bota a skill dela, ele vai ganhar uma fraqueza a fogo, né. Então batendo com fogo nele, ele vai quebrar mais rápido. E também ele vai ser menos resistente a dano de fogo. Mais dano nele. E também menos resistente a dano de modo geral. Então ela é uma maluca. Ela é essa aí a doida. Ó. É Yanking Pila. Wolf Gepard. Quer dizer, o time que você ia fazer? Ah, esse é outro também, né. Então ela é maluca. Um monogelo, né. Monogelo já era pouco quebrado. Imagina agora. Então dá pra fazer as brincadeirinhas com ela, mano. Aí por isso aí que são, né. Na raipagem. Já aqui temos o Bladezão, rapaziada. Esse aqui é doido, hein. Esse aqui, ó. Golpe normal, né. Golpezinho normal dele. Bacana, né. Gostou do golpe normal, né. Agora, vamos mostrar aqui que na skill, ele perde 30% da vida dele, né. Paga a vida, ó. Passa a mão e corta a mão, né. Perdeu ali vida pra caramba. Nisso, ele ganhou também um stack, tá. Do lado da cara dele ali tem um stack, né. 4 de 5. Sempre que ele perde vida, ele ganha 1. Se o stack ali formar 5, ele dá um ataque extra na hora também, mano. Mas, né. Deixa pra depois, né. Ele usa a skill. Perde vida pra já agir novamente. Causando mais dano, mano. E mudando o ataque normal, né. O ataque normal dele é aprimorado. Vira lá o Floresta dessa espada. Um bagulho desse. Aí passa a ser um dano em área, né. Bustadinho. Mirou em 1, mas bateu nos 2 ali. Tá ligado, né. Então, chegou o outro aí. Agora vai ter o que agora? Ultimate, filhão. Aqui não aconteceu o dano extra dele, né. Mas acho que na próxima vai, não vai? Só se ele não matar, né. Vamos ver. Já matou. Aqui tá com 5. Pô, acabou que ele matou geral, mano. Pô, aqui não mostrou o stack dele funcionando. Porque aqui ele acabou. Deixa eu ver. Aqui eu vou mostrar. Olha lá. 4 de 5. Ele bateu. E aí ele perdeu vida no final desse golpe também, tá. Então, ele ganhou um stack aqui e ficou 5 de 5. Aí, geralmente, quando acontece isso, ele dá um golpe extra. Mas acho que é porque os inimigos morreram. Ou porque no time ali só tinha ele, sei lá. Não aconteceu isso, mano. Mas no outro ali dá pra ver melhor, mano. Pô, que sacanagem esse bonecão, hein. Enfim. Mas é isso, né. Bateu com skill, com ult, ele perde vida pra... O que é meio perigoso, né. Tem que ter um curandeiro brabo ali junto. Na ult, ele pode se curar também, mano. Acho que vai até mostrar ali. Mas não é tanta coisa, não. Enfim. Consome as de novo. Na ultimate, ele dá aquele dano, né. No alvo único e no adjacente, né. Quem tá nas laterais. E enche a vida até metade da barra. Aqui eu não sei se ele já tava com metade da barra, mas... Ó, a vida dele tava ali no meio dos cinco ali, né. Aí ele lutou. Foi da metade da barra. Ele joga a vida dele pra metade ali. Não cura mais que isso, não. O que, né, é meio perigoso, né, mano. Mas... Bota o curandeiro junto ali que é normal. É de boa. Ele bate, vai perdendo vida. Ele é meio louco, mano. Mas, né, ele perdendo vida pelas passivas dele. Ou pelo ataque do inimigo. Ele vai gerar aquela paradinha. Agora, eu tinha que lembrar. Um dia que eu vi ele dando um ataque extra. Aqui, achei, rapaziada. Aqui ele tá com um contadorzinho aqui, né. De destaque. Quatro de cinco. Então, ele vai bater aqui. Eu acho que com isso ele perde uma vidinha. Ficou com cinco destaque. Então, agora, ativa a passiva dele de consumir e causar um dano extra do nada, né. Ele dá esses golpes extra também, de vez em quando. Show? Naquela hora, o inimigo tinha morrido, né. Por isso que não apareceu. Mas, é bacana, né. Fechou cinco, vai. E aí, sempre que ele estiver batendo, quando ele usar a skill ou quando o inimigo bater também, né. Ele provavelmente ganha aquele destaquezinho e faz as paradinhas. E na ultimate, né. Se ele estiver com pouquíssima vida, é legal porque a ultimate vai, além de bater nos inimigos, jogar a vida dele pra 50%, né. É um perigo, né. É um perigo, mano. E ali ele tava com muita vida no caso, entendeu. E mesmo com... Quando tá com pouca vida, a ult vai encher até metade. Quando tá com muita vida, é ruim porque vai jogar pra metade. Ó a barrinha que ele ficou lá, ó. É, mano. Doideira, né. Então, esse é o Blade, né, mano. O design dele é maneirão. Não me hype pra tanto, mas... Se fizer um time bonitinho que faz ele jogar ali, né. Provavelmente vai amassar demais, pô. Mas, não sei, né. Já tem um Dan Hang, já tem um Sampozinho. Ó, não sei, mano. Enfim, o que eu vou fazer, rapaziada, é... Já tava juntando ali, né. Tentar invocar no Dan... É, no... No... Gianzão, né. Tava chamando de Gianzão, chamando de outro nome. Volta e meia, fica doida, né, mano. Mas, de um An. Bravo demais. Cadê aquele Damage dele aqui, bonitinho? Olha aí, ó. Que bacana, né. É... Daí eu vou ver quanto vai sobrar. E, geralmente, eu calculo que se eu pular dois Banner, eu consigo pegar o outro cinco estrelas do Banner. Tá ligado? Mas, dependendo do 50 e 50 ainda. Então, seria isso. Eu ia pular quem vem depois ali do D1 também. E, talvez, um outro. Só que, se nesse meio tempo, esse outro já for a Civil Wolf, aí eu já tento já. Entendeu? Que ela é maneirinha demais, né. Pra deixar passar. É... Já os outros é mais de... Do que tá precisando na conta. Do que você curtiu mais também. Do gameplay ou do personagem, né. E aí rola, né, mano. Porque ela... É estranha, né. É estranha. Não é só que ela bota uma fraqueza nos inimigos, mano. Ela ainda deixa eles com muito mais fraqueza, né. Deixa eu ver. Teve essa aqui? Essa aqui, né. Tá lá. Ela faz ele ter a fraqueza que o seu time vai, né. Tirar proveito. E, depois, ela reduz muito a resistência. O elemento que tá a fraqueza nova. E a dano de modo geral. Então, é roubadinha, mano. Por isso que ela tá sendo, né. A mais hypada. Eu vou só, né. Pegar. Pegar o Jeanzão. Ver se vai dar com pouca geminha, né. O que nem sempre acontece. Mas, né. Torçam por mim. E, depois, dar umas puladinhas. No meio do caminho. Tentar a Civil Wolf. Ou guardar pra ela vindo também. Desses outros, mano. É legal ter uma segunda cura na conta. Então, Luotcha. É bacana, né. Ainda mais se os quatro estrelas também for maneirão, tá ligado. Ou, depois, pega uma Bailu. Lá naqueles 300 lá do banner normal, né. Só que isso aí demora um cadinho pra bater, né. Lá eu tô chegando a 100 agora, só. Show. Lapada Seca. Civil Wolf. Luotcha. Esse foi o que riparam até agora. Então, é uma boa escolha. É uma boa escolha, mano. Mas, no meio do caminho. Tem também um Bladezinho aqui. É um gameplay meio estranho. Mas, acho que também dá pra fazer ele ficar bruto, hein. Tá. Depois, ó. Mas, que é perigoso, é. Tem que tomar cuidado com aquele cara ali, mano. O combo, na real. Talvez, já seja, né. O Blade com o Luotcha, né. Já que o Luotcha. Quando o amigo ali do time. A vida cai pra menos da metade. Ele instantâneo já cura. Sem esperar chegar a vez, né. Então, já é um combinho maneiro, né. A Bailu. Bailu ajudaria nessas paradas? É uma cura. Então, cura fica bom. Mas, tá ligado. Esses aí são os próximos banners. De ter mais confirmação, né. No meio dessa galera. Ainda teve um bonequinho aqui também, né. E o Kong. Que aí fala ali que é 4 estrelas. Mas, né. De resto, não sei de nada, mano. Se for tão brabo igual a outra mulherzinha raposa que tem no game. Aí é monstra, mano. Mas é 4 estrelas, né, mano. Vindo num banner aí, dá pra dar uma tentadinha. Mas, aquele esquema de sempre. Nunca invoque no banner. Se não quiser pegar o 5 estrelas. Se não, pelo amor de Deus. Vai arrumar problema pra sua vida aí, mano. Ou não, né. Tá. No mais, é isso aí, manos. Se puderem também, né. Deixar aquele like como eu falar. Quem que vocês vão invocar aí. Quem que vocês vão guardar. As gemas para. Ou se estão zeradinhos. Porque gastou tudo na cília. Agora vão ter que se virar, né. Revirando os lixinhos ali da cidade. Aí avisa a nós aí. Firmeza? Tá bacana, hein. Os negocinhos que estão vindo. Estão no hype, mano. E aquele lapada dos trovões ali. Ah, rapaz. Vai ser satisfatório. Tá show? É isso aí. E o Kong. Quero muito. Não tenho imaginário. O UPA também vai ser bacana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.